A vara do trabalho ajuizar reclamação O local do serviço é o foro da ação Em 48 horas a notificação Cinco dias pra audiência e contestação Nas interlocutórias reverter a decisão Mandado de segurança garantido a proteção Proferida a sentença em barcos de declaração Para esclarecimentos, omissão, contradição Cortes do processo, reclamante e reclamado Recorrente e recorrido, exequente e executado Processo trabalhista de pacificação Mediando o conflito, resolvendo a situação No recurso ordinário, delegado seguimento Para destrancar da vara, agravo de instrumento No acordo originário do TRT Meio recurso de revista para o TST Quando não for conhecido pelo tribunal Terá oito dias pro agravo regimental No TST, em barcos de divergência Para o SI e que para a jurisprudência Em última instância do poder judiciário Cabe o recurso extraordinário Questões de natureza constitucional Para o Supremo Tribunal Federal Cortes do processo, reclamante e reclamado Recorrente e recorrido, exequente e executado Processo trabalhista de pacificação Mediando o conflito, resolvendo a situação Uau! Uau!